Hello, class! How are you today? Today is April 3rd of 2020. Já estamos no dia 3 de abril. April 3rd, 2020. E eu tenho aqui pra vocês um convidado muito especial. A very special guest. Um convidado muito especial. Come here! Vem! Vem, 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 vem! Olha só, gente! This is Kuki! Hello! Can you say hello? Tá com sono? He's very sleepy now. Go! Go! Sleepy head, do minhoco. Então, meus amores, eu quero por aqui hoje revisar com vocês mais uma vez o passado, the simple past. O nome já diz. Eu falo do que passou, certo? E a gente tem que fazer como no português. As palavras mudam. Eu não posso falar ontem eu ir. Ontem eu fui. E nós já vimos algumas palavras na aula passada, não foi mesmo? E hoje eu quero ensinar pra vocês como é que pergunta assim. O que você fez hoje? Imagine que você chegou em casa à noite, chegou da escola e os seus pais querem saber a sua rotina. O que você fez naquele dia? Como eles te perguntariam em inglês? Lembra que o did, ele ajuda a gente a falar não, did not. Ele também ajuda a perguntar. Então, a pergunta, o que você fez é É o que você fez, memoriza aí. O que você fez, do é fazer. Agora, quando eu pergunto com did, a frase, ele ajuda a frase a ficar no passado. Eu quero perguntar o que você fez ontem. Eu quero perguntar o que você fez noite passada. What did you do last night? Mas, what did you do é o que você fez. E eu pergunto quando? Hoje? Ontem? Ano passado? A aula passada? Tá? E a gente vai ver aqui uma prática bem legalzinha. Vocês vão ter que cantar junto com a proposta da música. Na verdade, é um chant, tipo um rap. What did you do today? What did you do today? I brushed my hair. Aí você vai acompanhar as figuras para falar no passado o que você fez de acordo com a figura. Então, por exemplo, eu fui para a escola. I went to school. Se fosse na musiquinha. What did you do today? I went to school. É uma forma divertida e lúdica de a gente praticar. Não é mesmo? Lembrando que tem palavrinhas que quando colocamos no passado é super fácil de fazer. Igual travel, que é viajar. É só colocar um ed ao final. Traveled. Mas tem umas que não tem nada a ver. Vocês lembram que a gente revisou catch, caught, wear, were, go, went. Pois é. Mas é assim. Quanto mais a gente praticar, fica melhor. What did you do today? I dried my hair. What did you do today? What did you do today? I brushed my hair. What did you do today? What did you do today? What did you do today? I washed my hands. What did you do today? What did you do today? What did you do today? I cleaned my room. What did you do today? 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 Great! What did you do today? What did you do today? What did you do today? I cleaned my room. What did you do today? Great job! Pattern Chance Past tense verbs too By L Então veja bem, a aula do dia hoje é Vocês vão treinar como responder What did you do today? Se você quer mesmo aperfeiçoar o seu inglês O que eu recomendo? Que após acabar esse vídeo Você volte pausando e escreva no seu caderno Você pode pegar as frases das perguntas Do what did you do today Que você vai ver E anotar as respostas É só ir pausando e anotando Isso não é como uma tarefa Mas você pode pensar Ufa, nem é tarefa, nem vou fazer A questão não é essa Qual a estratégia que eu ensinei pra vocês? Olha, se eu quero falar inglês fluentemente Se eu quero tirar uma boa nota Se eu quero dominar o idioma Só assistir sua aula não dá Eu tenho que praticar Então você que é proativo Pro seu bem Você vai lá e anota Então a gente não vai pensar assim Ai que bom, mas nem pediu pra anotar Não pensa assim Pensa de uma forma diferente Olha, se eu anotar essas perguntas E responder Eu vou ficar bem melhor do que eu tô Tá? Então hoje É essa prática aqui Oralmente falando Eu vou até colocar algumas frases Na atividade Na descrição da atividade Pra você treinar e anotar Porém Você é quem vai guiar o seu aprendizado Tá bom? Seja proativo Be proactive E tem um formulário que eu enviei Pra nós revisarmos tudo Que a gente viu Health symptoms Os sintomas de saúde do coronavirus O que mais que nós vimos? Simple past O passado simples Que é o que a gente tá vendo ainda E os pronomes The pronouns Tá bom? Vai lá Responde E tem outra Se você for fazer o formulário Vê que não lembra Gente, volta no vídeo O vídeo não é igual um filme de Netflix Ah, já vi esse filme A gente tem que parar com esse hábito Estudar Você tem que praticar muito Piorou em outro idioma Tem que ter muito input Muita repetição Coloca a informação pra dentro Repete, 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 repete É assim que vai dar certo Não adianta Eu não vou estar aqui Pra falar pra vocês Que eu tenho uma varinha de condão E se tivesse Não usarei em vocês Porque a gente tem que aprender E se dedicar Tá bom, meus amores? Então, vamos lá Praticar Também quero que vocês assistam ao vídeo Com os sete hábitos Do líder em mim em inglês Repitam após me ouvir Anote no caderno Tanto o hábito Quanto a tradução Então, essa foi a nossa aula de hoje I'll see you next class Bye bye And have a nice weekend Bom fim de semana Good morning, Sally How are you? I'm great What did you do yesterday? We went to the park What did you do in the park? We flew kites His kites flew high Wow, you're good What did you do yesterday, Sally? I read books Let's go to the classroom What did you do yesterday? I watched a science movie What did you do yesterday, Mike? I made bulgogi with my dad How was it? It was very delicious We had a bulgogi party I made cookies yesterday I brought cookies for you Thanks Mmm, delicious Giroux thumbs up You Are they loud